E aí, tudo bem? Pessoal, como vocês sabem, vou estar sorteando esse teclado aqui amanhã mesmo, dia 27, muito provavelmente pela parte da manhã, lá no Instagram via Stories. E eu vou fazer aqui o unboxing dele pra gente dar uma conferida nas suas características, né? Então vamos conferir aqui o Machinic K600. E aí 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 instrumento cada pelo que eu tô podendo perceber que apertando eles eu não tô achando eles ruins infelizmente eles não vão ser removíveis uma pena eles poderiam ser removíveis ainda mais considerando que o valor desse teclado que tá por volta de uns 436 tomada né assim tomada muito que ele não venha dar problema mas caso se der problema o que você pode fazer usar aqui um limpa contato que possivelmente deve consertar um defeito de double click por exemplo ele é um teclado assim que tem uma robustez bem bacana ele parece ser um teclado assim muito resistente ainda mais pelo tamanho dele e poxa acho que se eu vim aqui ó tentar quebrar ele na minha força olha ele não tá nem rangendo muito bem caprichada tá não consigo ver nenhuma rebarba aqui em todos os cantos dá para perceber que é muito bem feito né a construção que o acabamento do plástico também muito bonito e o teclado é realmente muito bem construído ele vai ter com a conexão sem fio só que infelizmente ela vai ser Bluetooth e se você pretende jogar com ele eu pessoalmente fortemente indico você sempre usar um seu cabo é um cabo de borracha com entrada tipo C banhada ouro tem um detalhezinho aqui da marca aí aqui tem um botão de você escolher para o modo com cabo e com modo Bluetooth e se você pretende jogar né sempre use com o cabo para ter assim a melhor a menor latência possível vai ter uns leds aqui indicando a bateria o Bluetooth o modo do cabo e o numérico e a minha conclusão que de primeiras impressões sobre o o cabo K600 são as seguintes o teclado possui uma construção formidável muito boa mesmo bem resistente o acabamento é bom é difícil de ver alguma falha aqui nele é realmente muito caprichado os pezinhos borrachados também visivelmente aqui dá para perceber que ele tem uma qualidade muito boa tem uma boa espessura gostei desse visual dele aqui com essas teclas em branco aqui no centro do combinando com essas teclas em cinza e as teclas laranja aqui que dá um charme aí um toque especial né e a qualidade das teclas também gostei de ponto negativo nas teclas só o fato mesmo delas não serem double shot e de pontos negativos seria o fato de que os switches não são removíveis o que é uma pena a conexão sem fio também pode ser um ponto negativo poderia ser uma conexão de dois pontos com a gigahertz eu acho que seria melhor e um outro do ponto negativo seria o fato que a sua iluminação não vai ser RGB ela vai ser só de apenas uma cor que vai ser a cor branca tem gente né que tem gente que realmente não gosta muito assim de teclados piscando ali né não gosta muito dessa pegada gamer então para essas pessoas deve ser algo ruim mas para quem curte algo mais assim minimalista eu acredito que talvez não seja um incômodo então e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma